Ô, 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 ô mãe, eu tô doente Bebida maconha que hoje eu quero ver doente Bebida maconha que hoje eu quero ver doente Deixa só eu te falar, já pra tu ficar ciente Tu sabe essa semana eu fiquei meio doente A minha mãe me falou, filho vai lá pro hospital Que eu vou comprar um remédio, tem que ser um natural Eu falei, então tá bom, olha mãe eu tô doidão Eu tomei paracetamol e também tomei injeção Quando chego em casa bolado, escuta que eu vou te falar Eu cheguei meio cansado no pique de Bagdad Eu falei, aí mamãe, agora eu passo mal Tu comprou o meu remédio, que é verdinho e natural Ela falou, eu vou comprar, pra você não passar mal Quanto que custa o remédio, o remédio é só cinco real Eu falei, cê vai comprar, vai comprar sem brincadeira Vende ali na farmácia, na esquina, a biqueira Ela falou, eu vou comprar, pois ali de ponta a ponta Qual que é o nome do remédio? Ô mãe, eu tô doidão Bebida maconha, que hoje eu quero ver doente Ô mãe, eu tô doente Bebida maconha, que hoje eu quero ver doente Tô fumando maconha de novo Claro que tô Deixa só eu te falar, já pra tu ficar ciente Tu sabe, essa semana eu fiquei meio doente A minha mãe me falou, filho vai lá pro hospital Que o que eu vou comprar é um remédio, tem que ser um natural Eu falei, então tá bom, olha mãe, eu tô doidão Eu tomei paracetamol e também tomei injeção Quando chega em casa bolado, escuta que eu vou te falar Eu cheguei meio cansado no pique de Bagdá Eu falei, aí mamãe, agora eu passo mal Tu comprou o meu remédio, que é verdinho e natural Ela falou, eu vou comprar, pra você não passar mal Quanto que custa o remédio? O remédio é só cinco real Eu falei, cê vai comprar, vai comprar sem brincadeira Vende ali na farmácia, na esquina, na biqueira Ela falou, eu vou comprar, pois ali de ponta a ponta Qual que é o nome do remédio? Ô mãe, eu tô doente Bebida maconha, que hoje eu quero ver doente Ô mãe, eu tô doente Bebida maconha, que hoje eu quero ver doente Tô fumando maconha de novo, não é? Claro que tô, claro que tô, claro que tô Claro que tô, claro que tô Claro que tô, claro que tô Ô mãe Ô mãe Ô mãe Ô mãe Ô mãe Ô mãe Ôarchy Ô Corinthians O que é o que é o que é?